Hoje é meu aniversário Sou de Paraboy Olá meus amiguinhos Nossa eu tô muito feliz que hoje é meu aniversário Nossa eu tô muito, 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 muito feliz E meus amiguinhos pode não aparentar Mas eu estou velhinho, já estou com 36 anos Sério meus amiguinhos, se não existissem vocês O canal aqui não existiria O tímido não ia me chamar pra gravar os vídeos aqui com vocês E nossa eu ia ficar muito triste Apesar de eu ficar muito feliz na pena do biquíni Eu também gosto muito de conversar com vocês De ver vocês comentando nos vídeos De vocês dando likes e gravar também pra vocês meus amiguinhos Tanta coisa que eu já gravei aqui nesse canal Tanta coisa que a gente já passou Nossa só de lembrar agora Nossa me deixa muito emocionado E no mês passado meus amiguinhos O canal do tímido completou 10 anos meus amiguinhos Nossa como o tempo passa Eu espero muito meus amiguinhos Que vocês tenham se divertido E continuem se divertindo Assim como eu me divirto Fazendo os vídeos, trazendo os vídeos aqui pra vocês Tá bom? E estamos convidados Que a nossa festa é hoje lá no abacaxi No meu abacaxizinho lindo Nosso Gary já tá também ajudando na decoração Vai ficar muito legal Eu gostaria de agradecer a todos vocês Um beijinho meus amiguinhos E que a gente continue fazendo muito Mas muitos vídeos Aqui pra vocês, tá bom? Então muito obrigado pelos parabéns também Um beijinho pra todos vocês E... Fui! Beijo! E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho